Música 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 Vamos lá então, vou te mostrar como é que joga Alex Vamos lá Stage 3, vamos lá de novo Tá bom Tá bom Pena, não deixei nem De cuspir nada, deixei não cuspir É Ah, mas tá bom, tô bem aqui Sei que é, chorão Não sei se eu pego o machado do outro lado Não sei mesmo o que eu faço Ah, porque quer me ferrar, né ô puto Não, não, não Porque você é especialista em Castlevania Eu não sou especialista em Castlevania, cara, eu só gosto da franquia Eu acho legal, divertido esse tipo de jogo Sim, sabe o que eu gosto também? Lord of Shadows O cara tem pulo duplo Ele sabe tá chicotado pra tudo Olha, cara, olha... Você tá fazendo calão é baixo, fêmea Dá pra falar que o Lord of Shadows é melhor do que a... A... O que esse daí? Com certeza, será melhor que o Sinfro The Night Que aí também pariu Mas é melhor que esse daí, mas de longe Tá louco Olha aqui ó, tinha um... E ó... Você não cata as coisas direito? Ai, caralho Vai filhão, ai caralho Tomei um beijo da Medusa Você tá ligado na Medusa Laranjinha, né? Sim, petrifica né, inclusive? Petrifica Que beleza... É pra você ver que a situação sempre pode piorar Sim, com certeza É mais do que se põe Vamo lá Vamo lá Esses doidos aqui Já vão embora nessa... Brincadeira E aqui, esses daqui Esses daqui vão a um só Beleza? Tá ligado aí Alex? Tá prendendo Alex? Tô prendendo, tô prendendo Ó Ó, ó o time pra poder acertar com a Medusa, ó Ó Ó o time, rapaz Ai caralho Vai tomar no seu cu Tu viu isso? Eu vi Não deu, não deu tempo pra dar respawn Não deu tempo pra dar respawn isso E você chama de timing? Isso não deu tempo pra dar respawn Tô esperando ela vir aqui Pra poder ter tempo até o próximo respawn, entendeu? Mas porra, ela apelou agora, ó Sai daqui, ô Ai caralho Você tá ligado que a lógica de programação desses jogos É tipo assim, ó If o cara chega perto da plataforma Dropa ele Sabe? A lógica é bem simples nesse sentido Entendi Tô prendendo aqui com você Ó, fica aí, ó Olha como é que se tem bem melhor, ó Ah caralho Puta Porra o dele Se você tivesse uma lança dessa ia ser foda Eu jogava esse lixo de chicote no lixo E eu pegava uma lança dessa aí, meu amigo Tranquilo, tá tranquilo Tô pegando aqui, ó Ó Cara, olha onde esse puto se enfiou Claro, né? Cara, ele já tá na descida da escada Ah, não Vai se ferrar Vou aqui, ó Vou descer Porque aí ele dá uma, ó, tá vendo? Dá uma descidinha, ó Sai daqui Sai daqui, seu viado Sai daqui, seu viado Ah Hã? Tô esperto aqui, rapá Ai, ele não tava morto não Tava não Ah, eu tenho um frango ali, tudo de boa Ó Ó, aqui, ó Quase Quase 100% Agora eu tô reparando O jogo é tão sádico Que tem uma caveira Na sua barra de life Né? Ou de, sei lá Barra de chefe, né? Sim Ai, caraca Ah, perdi o time Time, famoso time Time é tudo Time é tudo nessa vida Que merda Aqui eu vou perder com certeza, velho Tipo, olha lá aqui Eu sou péssimo Eu sou péssimo Pior que aqui Eu vou perder a minha A minha faca aqui Pela putaria do jogo, meu Tem que pegar uma faca Que o jogo é sacana, lá É, verdade Alguma faquinha aqui, isso? É Cara, aqui eu Aqui eu vou perder Eu não tenho Eu não tenho Como é que eu vou dizer? Confiança pra esse pulo Você joga a faca antes Você vai comer assim Tá vindo a plataforma Você já joga a faquinha Que vai pegar o mocego Eu tenho que pegar Ai, na volta Nossa, cara Cara, o jogo foi muito bondoso agora, velho Caralho, bondoso fui eu Calculei aqui o time Falei, se eu cair aqui Ai, fui tomando o cu Ah, velho Não dá, velho Ah, se fuder Tô mandando uma escadinha aqui já Não tem problema Tô de boa Tô de boa Tô de boa Não tô puto Não tô puto Não sou o Alex Não, com certeza não A gente vai ver Depois que você vai perder Tô todas as vidas aí E começar a começar a fazer a faça de novo Deixa eu ferrar, rapaz Eu vou pegar agora a paradinha na volta Não vou pegar mais aqui, não Ô, cacete Pega aí, cacete Calma aí Calma aí, calma aí Agora vai Agora eu vou fazer a desidinha aqui, ó No passo do... Isso Ah, muito bom No passo mais a cagada, né? Ah, que fudeu, cara Aqui não parece que ele encosta no negócio pra eu cair Quer ver? Não encosta não, velho Não, mas dá sim Não é possível Quando você cai daí ele desce um pouco Ele vai continuando um pouco a trajetória, não? Vamos ver, vamos ver Caralho, cai, cai, cai igual um tijolo Cai reto Ai, caralho Puta merda, como assim, velho? Que diabo difícil que era essa? Deixa, deixa a física aqui, a Silvana, cacete Calma Calma Ai, caralho Olha aí, ó Mais um desse Mas vai ter os carinha aqui da Lança, não vai não? Não, agora os carinha do Machado A do Machado é tranquilo A do Machado é de boa É, Machado é de boa Você nem jogou com o dos Machado? Como é que vai ter aquele de boa? Tá, mas eu me recordo do Castelvana 4, sabe? Ah Olha aqui, ó Opa Uma vida, quer ver? Será que é uma vida? Acho que é uma vida Oh É Ficou de boa Fica abaixado aqui Aqui, é só ficar abaixado e destruir o que vem embaixo Ai, manda logo essa porra Ele vai dar xilique dele Vai dar, fica bem xilique mesmo, né? Vem logo, cacete Não enrola Ai, vem piranha Cara, é só você fingar ele com a piranha Aí o cara dela, entendeu? Por isso que dá xilique, pô Xilique é as piranhas da vida, né? Vamos lá Ó, mais umas cabeças mortas E aí, eu tô com 24 coraçãozinhos já, hein? Parou! Agora é a merda O seguinte, Alex Aqui é onde o caminho se bifurca Certo Certo? Então, a gente vai parar esse episódio aqui Porque A gente vai ter dois episódios na próxima semana O caminho De cima E o caminho de baixo Certo? Certo Então tá Então, a gente vai ficando por aqui Nesse passo ao controle de que é seu vôo na Drácula X Se você curtiu esse vídeo, dê um joinha e favorito Se não tá no canal, se inscreva E semana que vem Teremos dois vídeos, olha só Olha só que beleza É isso aí Beleza então, galera Até o próximo passo ao controle Até mais Até mais, falou! Esse vídeo acabou por aqui Mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho Em www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais Nosso Twitter é fenix99down Blog fenixdown no Facebook E se não estiver inscrito no canal Se inscreva já para mais vídeos Até o próximo! Tchau 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 Tchau